Joe Ok, ok, acabei de fazer um amigo aqui na praia ele quer cantar um pedaço de Beatles pra vocês Ok, Beatles, Beatles, go! Uh, I'm gonna try with a little help from my friends What would you do if I sang I'd do Eu perguntei pra ele Eu perguntei pra ele Ô Júlio, calma Na primeira rodada eu te perguntei Ah, seu irmão, alguma coisa foi que você tinha certeza Sim, mano, eu também sabia que ele ia Não, não, não tá certo isso, eu não aceito Você não sabe o que é milícia, não? Ele é meu irmão, ele é meu irmão Tá feliz pra ele estar andando de caminhão? Como você nunca tinha dirigido, né? Nunca Qual foi, meu irmão? Nossa, mano, bati agora a chave no meu... A gente fez isso a manhã toda e agora ainda tem mais Pega aquela caixa Pega aquela caixa Muito pesado, mano, você pega de baixo Pega lá, pega lá, eu te seguro Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Deixa eu chamar, pode eu matar Passinho Doeu, mano? Não, eu sou forte, eu nasci forte Eu nasci já Caraca, meu muque Meu muque cresceu, sei lá, uns 5 cm Só hoje Decidi de última hora fazer uma organizaçãozinha aqui no meu quarto Acabei de trocar de lugar também esses quadros, acabei de furar a parede Eu não sei se eu furei certo, mas eu consegui furar Vou sentar um pouco aqui no chão Porque eu tô com preguiça de ficar em pé Mas isso tudo aí que vocês viram de mudança Na verdade não é a nossa mudança ainda A gente está começando a procurar uma casa nova Procurar um lugar novo pra se mudar Eu não gosto de criar expectativa Então eu não vou falar muito sobre isso Mas só queria deixar claro pra vocês Essa mudança não é Isso que a gente fez de mudança nesse vlog Não é a nossa mudança ainda Mas nós estamos se mudando Dentro de alguns meses Eu não posso falar mais nada Desculpa É isso Um beijo Vocês estão vendo que você tá gravando? É porque normalmente eu gravo com a câmera, né? Não com o celular Não, idiota Ai, um pouquinho de verdade É verdade, você quase cai Vai, 3 Vai, batismo agora, vai Recebe o pai Recebe o pai Você vai junto Você vai junto Você vai junto Caraca, mano Caraca, mano Caraca, um pohotinha pequenininho Que virou um carro Olha o tamanho da roda do bicho E você parou o carro ali também E agora? Caraca, qual o tamanho desse carro, mano? Bizarro, velho Muito alto, mano Tá louco Olha essa roda Ah, não Ai, que o Lorenzo reclamou Que a minha blusa era muito curta ontem Aí eu botei um vestido hoje até hoje Apropriado Até hoje Apropriado Várias camadas também Agora não tá Agora tá apropriado Agora tá apropriado Mas eu acho que tinha que ter alguma coisa pra cobrir meus ombros É, porque é dress code na escola Verdade Acho que ela não gostou de você não Você vai ver, mano Eu sou domador de gatos A outra já veio Olha Olha a vaga Tá habilidoso Tem que chamar os meninos pra aprender com você Vem aprender com o Felipe a domar gatas E aí, gatinho Tô com isso Vai jogar com essa família Uma hora vai falar A gente se tá sozinho na sua casa I, opo, sequela Aqui, veio Eu fiquei que era normal, desculpa A basketball Ah êêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Nossa ụês Cláudio O meu cabe todo mundo O de Garden Outra cabinha cabe dois, velho Vai, vai, vai Vocês querem descobrir como vai estragar a câmera É Éa, essa coisa que dá garrafa pode chegar a saúde educação continuou sentados como disse carnaval é igual como um ano será cantor é que se não tiver essa cadeira carreira de rap a gente está jogando disco o nosso chico parou lá no meio branco ali dá pra ver não dá pra ver o negócio branco mas pega lá você mano não sei lá por favor e aí vai primeira jogada de pesca vou botar você só vai voltar mas tem que ser lançar mano uma funda mano e se pegou ele pegou um peguei mano caraca primeiro peixe da quarentena que é isso agora a gente tem que salvar ele me ajuda a salvar ele mano eu tenho que tirar ele de volta lá no lago joga 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 você como pescador é um ótimo youtube eu vou pescar uma rede mas não pegaram é de que foi a idéia de pescar aqui tá aqui é ótimo né vamos pescar várias cobras é que a gente é da mesma família todo mundo por favor apreciem o novo casal olha lá ae 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 ae